O Alecrim Dourado Alecrim, Alecrim Dourado Que nasceu no campo sem ser assemeado Alecrim, Alecrim Dourado Que nasceu no campo sem ser assemeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo era o Alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo era o Alecrim Alecrim, Alecrim Dourado Que nasceu no campo sem ser assemeado Alecrim, Alecrim Dourado Que nasceu no campo sem ser assemeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo era o Alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo era o Alecrim